Aí na terceira já vai dar pra ver melhor a cobertura. Aqui eu já passei três de mãos, tô deixando secar agora, secar bem pra virar e eu vou pintar a parte de baixo também. Porque é a parte que vai ficar um pouco mais visível, né? E eu quero ela bonitinha também. Então aqui eu já coloquei, é rufo, né? Fico falando calha que ignorante mesmo. O rufo aqui no meu espaço. Ele tá certinho, preguei. Na verdade eu fiz isso em fevereiro. Hoje é dia 2 de abril, eu esperei pra ver se pelo menos durava dois meses. E ó, tá dando certo. Uma coisa que eu achei, que eu poderia ter feito e eu não lembrei, era passar verniz automotivo. Porque eu acredito que ele segure bem essa parte aí de tinta. Calha que fica exposta. Aqui pode parecer que o sombrite tá tapando, mas não tá, tá gente? O sombrite não pega aquela parte. É que agora é cedo e não tá batendo o sol ali. Mas ó, ficou bem show, porque eu tô pintando algumas partes, alguns detalhes de preto. Por isso que eu quis colocar esse rufo nessa cor. Vamos ver quanto tempo vai durar mais pra frente, acho que daqui uns seis meses. Acho que eu volto pra falar como ficou, tá? Qualquer coisa vocês me lembrem aí também nos comentários. Aqui eu tenho o sombrite também que eu coloquei, ó. Muito lindo, muito maravilhoso. Tem vídeo no canal já. Segue a playlist, vou colocar ela aqui em cima, uma coisa assim. Que tá bem, bem bacana. Ó o preto por quê, ó. Deixa eu mostrar. Então, ó. Preto do rufo. Preto do trequinho que segura o varal. E aqui, ó. Da janela. Que eu também tô fazendo vídeo. Vai tá aí também na playlist. Que eu resolvi pintar com spray. Spray automotivo. Por isso que eu falei da Calha ali. Do spray automotivo. Depois, né? Aquela história. Eu não tava afim de usar a pistola que eu tenho. Por termos, assim, que dá mais trabalho. Mas depois eu explico no vídeo. Sobre esse vídeo aqui. É só você seguir a playlist. Tem também aqui, ó. Tô fazendo rodapé. Olha que bonitinho. De cimento. Vai ficar show aqui meu espaço, gente. Então é só dar uma olhada na playlist. Que você vai ter muita, muita dica legal. Barata. Acessível. Aqui eu fiz com rolo de chapisco. Pra ficar diferente de lá. Então, gente. Segue aí. Então, obrigada pela atenção. Não se esqueça de deixar o seu like perto. Curtir. Compartilha pro canal crescer. Que mais? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Ah, não tiver dica aí, gente. De repente eu fiz alguma coisa errada. Não tem problema. Pode colocar aí nos comentários, tá? Como eu falei. Eu sempre tô fazendo testes. Pode ser que algum deles não dê certo. Tal. Mas pode deixar aí nos comentários. De boa. Então, obrigada pela atenção. E até o próximo vídeo. Valeu e... Joinha! Tchau! Tchau! Tchau!